Alô galera, aqui quem tá falando é o Diamante Negro Eu tô fechado com o DJ Silo do canal do Bondi do Play Ei, garota Você tá entrando na minha mente Já faz um tempo que tô te querendo E agora você dizendo que tá solteira Vem pro nosso mundo É o Jack Sheldon DJ Silo, a sensação do momento Salve, Dani Bala Essa menina é foda, eu tô de olho nela Aonde ela passa, vira passarela E dentro da boate, todo mundo sacando Parou pra ver essa mina dançando Olha o decote dela, isso me acaba Ela vai até o chão com cara de safada Eu tô ficando louco, o Diamante não resiste Imaginando eu e ela na minha suíte Imaginando eu e ela na minha... Ela já olhou Ela avisou Confirmou Que hoje tá solteira Ela já olhou Ela avisou Ela confirmou Que hoje tá solteira DJ Silo, a mídia de São Lourenço Essa menina é foda, eu tô de olho nela Aonde ela passa, vira passarela E dentro da boate, todo mundo sacando Parou pra ver essa mina dançando Olha o decote dela, isso me acaba Ela vai até o chão com cara de safada Eu tô ficando louco, o chato não resiste Imaginando eu e ela na minha suíte Imaginando eu e ela na minha... Ela já olhou Ela avisou Confirmou Que hoje tá solteira Ela já olhou Ela já olhou Ela avisou Ela avisou Ela confirmou Que hoje tá solteira É o Chate Sheldon Inscreva-se no canal Bonde do Play O melhor canal de brega funk do Recife E aí